Imagina um treinamento que te ensina do básico ao avançado, onde você terá suporte, terá aulas ao vivo todos os dias de segunda a sexta com o professor, onde você terá acesso a um conteúdo, estratégias secretas, validadas. Pois é, existe. Arrasta pra cima ou clica no botão saiba mais que eu vou te ajudar como começar o marketing digital. Eu acho isso massa, pô! Eu ia perguntar agora se tem uma música favorita de vocês. Seria essa no caso ou não? Essa é especial porque foi pra novela e regravação, mas é uma música favorita. Cara, é difícil, assim. A minha última música favorita... É, não tem como escolher uma, né, gente? É, a minha última música favorita é a Presepada, que foi a última música que eu compus com a Marília, né, em vida. Você semeou pra caramba. É, e foi o que a gente fez. Eu acho que o meu projeto, o meu maior projeto de vida, assim, eu falo particular, da vida que eu mais gosto, é o Patroso, porque significa muito, né? Foi uma oportunidade que Deus deu pra gente viver intensamente. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Ninguém sabia, mas a minha grande, eu falo que a grande felicidade que a gente teve é que não estava cada uma no seu canto lá. Então, assim, nós não temos... Ah, e se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse vivido isso com ela? Então, nos últimos tempos, a gente viveu muito. Não só a gente, mas o nosso escritório, as pessoas que nos acompanham, né? A Silvia, o Lucas aqui, o Bruno, o Juliá, o Paulinha, todo mundo estava vivendo de uma forma muito intensa, e se encontrando demais, e falando de trabalho e de vida. Então, o Patroso 35%, ele é diferente nisso pra gente, né? Eu acho que é um dos vários presentes. Ele é o maior orgulho, né? Eu acho que é claro que a gente ainda está aí, vai viver muito, vai fazer muita coisa, mas de importância pra mim, ele ainda é o maior, né? Com certeza. Ah, foi lindo mesmo. E vai ser muito lindo. Pra sempre. É óbvio. A música que você acha que você mais identifica, assim, que você fala, ai meu Deus, é essa música? Cara, você sabe que eu venho pensando muito, assim, em nível de carreira, desde o começo, desde o de sete anos atrás, a gente acabou, aqui na Patroa, a gente voltou pro nosso primeiro produtor, né? O Eduardo Pepato, que é a Marília, né? As Patroas, ela falou assim, não, vamos fazer com o Eduardo Pepato, que foi, que fez Maiari Maraíza, Marília, que no começo de tudo, né? Que descobriu ali a essência, no começo, né? Do Henrique Juliano também. Então, ele é um grande produtor.